E aí pessoal, tá começando mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo pra vocês mais uma seleção de jogos E trazendo pra vocês 10 jogos gratuitos, eu espero que vocês curtam Mano, vamos tentar bater essa meta aí de 7 mil likes até amanhã Se a gente conseguir bater, amanhã mesmo eu vou estar postando mais um top jogos aqui pra vocês Então deixe aqui nos comentários também qual top jogos vocês querem ver aqui no canal Muita gente tá pedindo jogos leves e viciantes, muita gente tá pedindo jogos de mundo aberto Então deixe aqui nos comentários, cara, o top jogo que você quer ver aqui no canal Eu deixe alguns jogos também pra me dar uma ajuda, beleza? Então deixe o like aí pessoal, então vamos lá pro vídeo Em décimo lugar pessoal, temos o game chamado Speed Bot Racing Vamos lá então continuar pessoal, eu parei aqui na quinta fase E aqui na quinta fase pessoal já tá ficando um pouco complicado Bom, a gente tem aqui um circuito, digamos que é um circuito né Pra poder tá passando, tem alguns obstáculos aqui pra poder impedir a gente de conseguir chegar até o final A gente tem ali uma barrinha de vida aqui no canto esquerdo Tem ali também o tempo pra poder chegar até o final da fase Então vamos lá andando aqui Beleza, tem uma rocha aqui ó Boa Aqui tem meio que um checkpoint pra gente poder passar E olha isso daqui mano Nossa, quase que eu bati já Boa, até que foi tranquilo, consegui passar E pessoal, esse daí é o show do jogo, cara Conforme você vai passando de fase, mano, vai ficando muito mais complicado Nossa, bati Então vamos agora pessoal, para o nono lugar Em nono lugar pessoal, temos aqui o game chamado Necromancer Story Bom, tem aqui o modo advento, o modo hardcore Ah, vou colocar aqui no modo advento, galera Então vamos lá Eu estou aqui pessoal, no primeiro capítulo, na segunda fase, mano Deixa eu ver se consigo reviver Ah, não vai dar cara, não vai dar pra reviver esse cara E pessoal, muitos dizem que esse jogo aqui tem uma história muito interessante, mano Que vale muito a pena conferir Boa, peguei aqui minha vida Recuperei só um pouquinho de vida, cara Conforme a gente vai jogando, mano Nossa vida, ela vai voltando aqui, como vocês podem ver Então assim a gente vai jogando, mano A gente tem que ir matando aqui esses ogros, né E a gente pode reviver alguns deles também Deixa eu ver aqui, eu não consigo Eu preciso, acho que disso daqui Não, está faltando algum item, cara Vamos lá, batendo nesse daqui Esse daqui já tem roupa, mano Esse daqui já é um pouco mais difícil de matar Bom, não consigo reviver ele também A gente dependendo, cara Pode reviver alguns ogros desses daqui Para poder ficar do nosso lado, né Então assim a gente vai jogando, galera Então terminando ele por aqui Vamos agora então Para o oitavo lugar Em oitavo lugar, pessoal Temos aqui o Watch the Rain E pessoal, parei aqui na terceira fase, cara A gente tem toda essa listinha aqui, né Para poder estar derrotando os nossos inimigos Então vamos lá, vou continuar aqui na terceira fase E pessoal, como que o jogo funciona Bom, eu tenho o meu personagem principal Que esse daqui é do meu inimigo E tem esses outros personagens aqui Que são, no caso, as cartas Que a gente usa para poder lutar Então vamos lá O jogo funciona da seguinte forma O cara já está colocando ali As cartas dele em campo Então vamos lá Vou colocar essa mulher aqui O Arqueiro E tem esse outro cara aqui também Que ele fica meio com um garfo, né Então vamos lá, mano Vamos botar aqui para poder lutar E vamos ver se a gente consegue ganhar essa, galera Eu acho meio complicado, mano Porque os caras já vieram com tudo Bom, vamos lá Tem que esperar carregar a mana, né Digamos assim aqui desse jogo Então vamos lá Vou tentar usar Um ataque especial aqui, ó Boa Consegui eliminar eles ali Então assim a gente vai jogando, mano A gente vai ganhando um pouco de vantagem, né Quando a gente usa aquele ataque especial Boa, vamos lá Falta pouco, mano Daqui a pouco a gente consegue chegar Já aqui no nosso adversário Consegue matar ele E terminar essa fase E assim a gente vai jogando, galera Você pode estar conseguindo também Outras cartas Ou estar melhorando também As suas cartas Então vamos agora, pessoal Para o sétimo lugar Em sétimo lugar Selecionei aqui o jogo Chamado Milk Choco Pessoal Esse aqui é um jogo também muito top, cara Tem aqui os servers Que a gente pode escolher Eu vou botar nesse O server está 100% primeiro Vamos lá Vou selecionar aquele ali mesmo Para a gente começar a jogar Bom, aqui a gente pode escolher Esse modo aqui A gente pode convidar alguns amigos Para poder jogar E a gente pode jogar aqui Modo individual Vou colocar aqui Modo individual Deixa eu ver aqui Se eu acho uma sala da hora Iniciando aqui então, pessoal Estou aqui Uma sala muito doida Bom, a gente pode escolher ali Milk ou Choco, mano Ou seja, o Chocolate Que é esse personagem aqui Que é marrom Ou pode escolher Milk Que no caso É o personagem branco Bom, o jogo é desse jeito, cara Tem um time branco Tem um time marrom Então assim a gente vai jogando Deixa eu ver se eu acho algum aqui E o nosso personagem Ele atira automaticamente Como vocês podem ver aí Boa, já está atirando Boa Consegui matar um aqui Deixa eu ver aqui Tem outro aqui Boa Atira Boa Matamos dois, galera E assim a gente vai jogando A gente pode conseguir outras armas também Tem aqui o botão de pulo Tem as coisas que a gente pode conseguir Nossa, eu morri Nem vi, mano Para quem eu morri Mas enfim Esse é o estilo do jogo, cara Então vamos agora para o sexto lugar Em sexto lugar Temos aqui o Crash Arena, mano Vamos lá então Continuar aí, pessoal Esse aqui também é um jogo muito louco Ele precisa assim De conexão com a internet Porque ele é um jogo multiplayer, mano Então vamos lá Tem aqui três fases Para a gente escolher Vou escolher essa daqui, mano Team Fight Tem o modo PVP também Tem o modo Team Fight Eu acho que tem outros modos Que a gente pode escolher Bom, tem o time B E tem o time A Vou selecionar o time B aqui Para ficar mais equilibrado, né Vamos lá então Tem um botão aqui Para poder acelerar O nosso carro Tem um botão de freio E tem um botão para poder atirar Cadê, mano? Bom, ali no mapa A gente consegue ver Onde estão os nossos inimigos Só vamos tentar chegar Aqui no inimigo mais próximo Ó, tem um cara aqui, ó Boa, já vamos mirar nele, ó Boa Nossa, mano Já acabou Parece que o time vermelho Conseguiu ganhar Então vamos lá Vamos continuar Estamos aqui, pessoal Em mais uma partida Vamos ver se a gente consegue Detonar algum carro, mano Tá difícil de achar um carro por aqui Aqui, ó Tem um cara aqui Nossa, mano Vamos lá, vamos lá, mano Nossa, não acredito Já conseguiu matar o cara Nossa, isso foi tranquilo, hein, galera Tem um cara me mirando Tem um cara me seguindo Boa, ele deu a volta Enfim, esse é o estilo do jogo, cara Um jogo super viciante Como vocês podem ver Então terminando ele por aqui Vamos jogar então, pessoal Para o quinto lugar Em quinto lugar Temos o game chamado Moto Racing O jogo super simples também de moto, galera Eu vou mostrar como ele funciona para vocês Tem aqui o modo um jogador E tem o modo arena Bom, vamos lá selecionar O modo um jogador Vou utilizar essa moto mesmo Que eu tenho, cara Não tenho dinheiro para comprar outra E tem aqui, no caso, os mapos Que a gente pode jogar, cara Tem aqui deserto Cidade Inverno Vou colocar aqui na vila, cara Não tenho dinheiro para comprar Bom, eu seleciono aqui o modo, cara Para poder virar aqui o nosso celular Para poder ir movimentando ali A nossa moto Boa Freio aqui E nesse caso aqui, pessoal É o modo recorde, mano Onde é contado ali A nossa quilometragem Então assim, a gente vai andando, mano Quanto mais rápido, melhor Que a gente consegue alcançar Uma distância maior Isso aqui é mais difícil De você conseguir passar, mano Como a gente pode ver O negócio está ficando louco já, hein É muito difícil você enxergar Com antecedência Antes de bater, mano Caraca, está difícil, galera Ih, bati Enfim Esse é o game Então vamos agora para o quarto lugar Em quarto lugar, pessoal Temos o game chamado Kick Hero Pessoal Eu gosto de trazer esse estilo de jogo Para o canal Porque, mano A jogabilidade é super diferente Bom Como que o jogo funciona A gente vai chutando aqui a bola A gente não pode deixar a bola Encostar no nosso personagem A gente tem que pressionar Um pouquinho antes, cara Como vocês podem ver Tem uma marquinha ali Meio, sei lá Cinza Que ela vai diminuindo Até chegar na bola, cara Então quando a bola Passa por cima dela A gente tem que pressionar Para poder chutar a bola No momento certo E assim a gente vai jogando, galera Nosso recorde é contado ali Conforme a gente for chutando a bola Então esse aqui é o game Então vamos agora, pessoal Para o terceiro lugar Em terceiro lugar, pessoal Temos aqui o Epic Battle Simulator 2 Bom Segunda versão do jogo Resolvi trazer aqui Nesse Top Jaws, mano Porque, cara É um jogo sensacional Bom Tem aqui o modo levels, né Tem o modo custom E o modo online Vamos ver aqui no modo online, cara Nunca joguei no modo online Vou tentar criar uma conta aqui Rapidão Só para a gente jogar Bom, pessoal Acabei de achar aqui Um oponente Então vamos ver Como que o jogo funciona Me parece que a gente tem Cinco mil, velho Para poder gastar Em dinheiro Vamos lá, então Bom, já vou colocar Aqui esses personagens Aqui na parte da frente Mano, é muito dinheiro, velho É muito dinheiro E tem muito espaço, cara Vai dar uma guerra sinistra, velho A gente tem 60 segundos ali Para poder estar Selecionando aqui Os nossos heróis Bom, vamos lá Vou botar um pouco desse daqui Mano, vou botar tudo De qualquer jeito, velho Não quero nem saber Eu vou botar, mano Deixa eu ver aqui Cara, não tem tantos heróis Assim para poder botar, não Vou botar esse daqui Na parte da frente Porque esses daqui São fortes para caramba, velho São fortes demais, galera Bom, já estou ficando Sem espaço aqui, mano Vai dar uma guerra Vai até bugar, velho O jogo vai até bugar A gente pode ter certeza Nossa, mano Ele está organizando Tudo certinho Olha como que está O meu lado, velho Olha como que está O meu lado, mano Está muito zoado Bom, faltam apenas ali 28 segundos Beleza Vamos lá começar, mano Já botei aqui Para poder começar Faltam apenas 20 segundos E vai começar, galera Olha só a treta Que vai dar, mano Olha só a treta Que vai dar Cê é louco, mano Olha só essa treta, cara Ele investiu mais ali Em pessoal com arma, mano Acho que o pessoal Está com arma aqui, ó Então vai me dar Muito dano, cara Muito dano Enquanto os outros personagens Aqui estão impedindo A minha passagem Vamos ver no que vai dar Ih, já era Perdi Perdi feio, mano Olha só a quantidade Que sobrou, mano Perdi feio demais, cara Parece que o tiro Desse personagem aqui, mano Dá muito dano Dá muito dano Ele conseguiu ganhar De lavada ali Como vocês puderam ver Mas enfim, mano Tentamos Então vamos agora Pessoal para o segundo lugar Em segundo lugar, pessoal Temos aqui o game Chamado Transformers Lutadores Pessoal O jogo aqui também Está sensacional, mano O jogo gratuito Está aí para vocês Então vamos lá, mano Como vocês podem ver Esse aqui é aquele estilo De jogo que você tem Que ficar deslizando Para poder ir batendo, né No seu inimigo E conseguir ganhar ele, mano Foi até tranquilo E aqui a gente tem Todo um trajeto Para poder estar passando, né Como vocês podem ver aí Tem várias montanhas e tal E a gente vai passando Lutando aqui Contra outros robôs Também como vocês podem ver aí E aqui vai ser um robô Diferente contra outro, mano Vamos ver Vamos ver se o robô é bom Iniciando aqui então, pessoal Mais uma luta Vamos lá tentar Encher o especial Desse robô aqui Para ver Qual vai ser, mano Vamos lá tentar esquivar Aqui, ó Nossa, mano O cara está me batendo Para caramba, velho Boa Chegando aqui no especial Mais um pouquinho Boa Vamos ver É um especial Até que é daorinha, mano Só que ele só tem Um especial único aqui Dependendo do robô Tem outros especiais também E o cara vai usar o especial, hein Estou achando que o cara Vai usar o especial, hein Ah, não vou nem deixar, mano Vou acabar com ele Com o especial ainda Vocês vão ver Já era Boa Consegui derrotar ele Então, pessoal Vamos agora para o primeiro lugar Em primeiro lugar, pessoal Temos aqui o Sniper Gears Então vamos lá continuar Tem aqui as missões Tem o modo PVP também Então vamos lá, galera O bom desse jogo É que ele tem uma história Por trás dele, mano No início do jogo Vocês vão ver A história se passando, né Como que a nossa personagem principal Foi parar nesse lugar, mano Então vamos lá Continuando aqui na quarta missão Essa aqui é a minha personagem Como vocês podem ver Só acho meio estranho, mano Ela ficar com esse estilo de roupa Sendo que não tem sentido, tá ligado Mas vamos lá, galera Iniciando aqui então, galera Então vamos ver Onde tem inimigo aqui, mano Tá todo mundo lá na frente, mano Vamos pressionar aqui Para poder mirar Vou ter que ser bem rápido, galera Bem rápido O cara vai acabar me vendo Boa Matei o primeiro Deixa eu voltar E agora ferrou, mano Agora todo mundo vai vir para cá Para tentar me matar Errei, velho Pera, vou botar a mira Bem em cima dele, cara Que assim facilita, ó Boa Já matei dois, mano Dois num tiro só, velho Acontece isso bastante Aqui nesse jogo Ah, mano O cara se mexeu, mano A mira estava certinha Em cima dele Calma Boa Matei o de trás Agora vou matar Aqui o da frente Boa Headshot E assim a gente vai jogando, pessoal Nessa missão aqui A gente tem esses ajudantes aí, né Para poder dar Uma força Olha o cara ali, ó Toma, mano Deixei nem ele levantar, cara Mas enfim, galera Esse aí foi o vídeo Se vocês gostaram, mano Não se esqueça de se inscrever Deixar aquele like aí Que é, mano Ajuda demais o like, mano Então deixa o like Compartilha o vídeo também Ficando por aqui E até o próximo vídeo